Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um polpom GG gigante Sou a mulher melancia que rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pera aí, reta aí, reta aí A velocidade e sempre Calma que eu vou também agora Siga, ar Mais uma vez Vai Sou a mulher melancia, melancia, melancia Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Peraí, 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 peraí. A velocidade sem... Super bom. Vai. Mais uma vez. Vai. Olha só, olha só, tudo muito bem, tudo muito bom, como já dizia Evandro de Blitz, mas quando elas fazem aqui a velocidade 6, tá? Vocês estão roubando, porque eu tô ligada a vocês. Como é que é o negócio assim? Não é assim não, assim fica fácil. É, eu só ensinei, eu falo, aquela lá sabe o que fazer, não sei porque que ela não fez. Ela não tá querendo queimar caloria, assim ó, é fácil, assim é fácil, eu quero ver o tal. Sim, todo mundo faz. Esse eu quero ver. Aqui ó, assim é fácil, assim é fácil, assim é fácil, é fácil, qualquer um sabe. Eu não consigo fazer isso. Que isso, qualquer um manda aqui ó. Todo mundo faz. Parece que não vai, eu sinto que vai partir de cima mais do que o de baixo. Tudo bem, mas esse aí vocês enganaram, vai fazer de novo, provavelmente. Vamos fazer de tudo de novo? Não, pelo menos é só aí que vocês enganaram. Meu Deus, então vamos. Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí. Agora eu quero ver. Sim, sim. Agora melhorou. Vai. Agora melhorou. Agora foi. Agora sim, ela sabe, é preguiçosa. Conseguiu nada. Mas foi também. Conseguiu nada.